A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda para mais de 470 mil contribuintes. Vamos saber os detalhes ao vivo então com o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, né, esse lote ele vai atender àqueles contribuintes que caíram na malha fina, mas que já acertaram as contas com o Leão, o valor total de 800 milhões de reais e a consulta será aberta daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, na página da Receita Federal na internet. Essa consulta também pode ser feita por meio de aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Já o pagamento está previsto para o dia 31 de outubro, próxima segunda-feira, na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Quem não estiver nessa lista de restituição poderá consultar aí o centro virtual de atendimento do contribuinte, lá no cave.receita.fazenda.gov.br e tirar o extrato da declaração. Se por lá tiver alguma pendência, o contribuinte pode fazer uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes residuais. Renata. Tá certo Glauco, muito obrigada pelas suas informações.